Tachado MC Estúdio OTA na produção, neguinho Faz grana Eu sou o monstro Que toma o seu corpo, eu sou o monstro Que de longe dá pra ver no seu olho Eu sou o monstro Eu sou o monstro Neguinho, eu sou o monstro, neguinho Eu sou o monstro Que toma o seu corpo, eu sou o monstro Que de longe dá pra ver no seu olho Eu sou o monstro Eu sou o monstro Irmão, cê tá ligado que a quebrada é monstro Eu sou o monstro Que mora na fiel Eu sou o monstro Que nunca teme a guerra Eu sou o monstro Que vive em você Eu sou aquele monstro Que não aceita perder Eu sou o monstro Que vive em cada guerreiro Várias linhagens espalhadas nesse país inteiro Dinheiro Se pá, a gente nunca tem Mas tá ligado que a nossa fé flui mais além É Você tá me entendendo Pois a cada olhar Monstrão Escorre o veneno Os dentes afiados Pronto pra estraçalhar O instinto bate E dá vontade de matar Mas não Permaneço vivo O trampo bate as costas e estrala Minha família é meu incentivo Motivo Que dá vontade de lutar Pois sou monstro sanguinário Então sai da frente Eu sou o monstro Que toma o seu corpo Eu sou o monstro O que de longe O que de longe O que de longe